Você tem que olhar para como você está e não como seu cônjuge está. Por que você tem que fazer isso? Porque se você não olha para você e fica olhando para o seu cônjuge, os defeitos, falhas, onde ele ou ela precisa melhorar, você vai se frustrar muito, você vai cansar, você vai chatear a outra pessoa, vai estressar a outra pessoa. Com as suas cobranças, com os seus apontamentos de defeitos e falhas. E você não vai ajudar em absolutamente nada a situação. Você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Pelo contrário, por natureza nós somos seres de defesa. Quando nós nos sentimos atacados, o que a gente faz? A gente se defende. Ou a gente foge, ou a gente se defende. Isso é instinto. Se você sair ali na rua agora e alguém vier para cima de você, das duas, uma. Ou você vai sair correndo, ou se você medir a situação e achar que dá para enfrentar, você vai enfrentar. Não tem outra opção. E não é diferente no casamento. Quando você se sente atacado, e há várias formas de se sentir atacado, de ser atacado no casamento, às vezes o ataque é assim, sabe, leve. É um ataque sutil, tipo, você está lá no seu carro, está lá com a tua esposa, com o teu marido, de repente você põe lá uma música que você gosta, e aí o outro fala assim, eu não sei como é que você gosta dessas músicas. Pronto. Atacou. Você atacou o quê? Você atacou uma coisa que não vai mudar no outro. Você vai mudar o gosto do outro? Por acaso, ele gosta de sertanejo. Você vai fazer ele gostar de samba? Você não vai fazer ele gostar de samba. Então por que você faz isso? Você faz isso, às vezes, porque, às vezes, você quer até criar uma conversa, às vezes você quer criar um assunto, mas da maneira mais, mais, deixa eu escolher bem a palavra aqui, para você não se sentir atacado, mais ineficaz possível. Maneira mais ineficaz, não funciona. Então, às vezes, você é atacado, ou ataca nos seus gostos, você ataca no que a pessoa fez que você não gostou, você ataca o jeito da pessoa, às vezes você é uma pessoa muito organizada, muito perfeccionista, gosta das coisas muito certinhas, muito limpinhas. Aí você foi casar com uma pessoa que é o totalmente oposto seu. E aí você fica criticando, ou vice-versa. Você critica a pessoa, você é isso, você é aquilo e tal, porque eu gosto das minhas coisas assim, não sei como é que você é assim. Então, você vai atacando a pessoa, o que vai acontecendo? Isso eu estou falando dos ataques leves. Não estou nem falando aqui dos mais pesados, quando começa a aumentar para porque você é isso, você é aquilo, e sua mãe, que não sei o que, aí começa a coisa, vai para a bacharia. Quando você começa a ir por esse caminho, você começa a endurecer a outra pessoa. A pessoa se endurece, ela levanta uma muralha, uma muralha para se defender, e ela fica atrás dessa muralha. Então, agora tem um muro entre vocês dois. E você não consegue passar. Muitos de vocês reclamam e falam assim, ah, meu marido não se abre comigo, ele não fala, minha mulher não fala, quando a gente começa a falar, já dá briga e tal. Por que que dá briga? Por causa dessa muralha. Por causa do histórico de ataques que existem entre vocês. Então, isso não funciona. O que funciona, então, na verdade? O que funciona é você olhar para você. Olhar para dentro de você. Por exemplo, o que é olhar para mim? Como é que eu olho para mim? Eu tenho que perceber, por exemplo, se eu estou bem. Se eu estou bem ou se eu não estou bem. Como é que estão os meus pensamentos? Eu estou nervoso, eu estou com os pensamentos a mil por hora, eu estou ansioso, eu estou com pensamentos de raiva, de vingança, de fazer uma bobagem. Eu não estou bem. Logo, como é que eu vou querer mudar o outro? Como é que eu vou querer estar com um bom casamento se eu não estou bem com os meus próprios pensamentos e sentimentos? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que pensar, por que que eu estou assim? Por que que eu estou com um pensamento assim a mil por hora? Por que que eu estou com esses pensamentos ruins, de fazer coisas erradas, etc? Então, eu vou olhar para mim, não estou dizendo que o cônjuge não tem problema, tem os problemas, mas eu não posso mudar os problemas, as situações do outro. Então, eu vou olhar para mim e vou começar a pensar, meu Deus, o que que eu preciso fazer para tirar a mim mesmo desse estado de nervosismo, de ansiedade, de negativismo que eu estou agora? O que que eu preciso fazer? Então, eu olho para mim, se eu percebo que eu estou sempre procurando, por exemplo, um escape, porque é muito comum quando você está com problema de casamento, é comum você, como eu falei, daquela estratégia, ou você vai para o confronto, ou você vai para a fuga. Então, quando não é o confronto, você procura um escape, você procura uma fuga, e normalmente essa fuga vai ser alguma atividade que te anestesia, que te deixa anestesiado, que te deixa no seu mundinho, que te isola do que está acontecendo ao redor, para que você não tenha que lidar com isso aqui. Então, o que que é essa fuga? Depende? Pode ser o futebol com os amigos, uma, duas, três vezes na semana, porque pelo menos lá você está se divertindo, sua mulher não está lá te criticando. Pode ser o celular, você enfia-se no celular, e ali você vive a tua vida ali, virtual, pode ser a pornografia, ah, já que ela não me quer, então eu vou procurar me divertir do meu jeito. Então você entra na pornografia, pode ser a casa da mamãe, vocês não se dão bem em casa, então lá eu vou para a casa da minha mãe, porque lá a mamãe está sempre esperando você de braços abertos, e com um bolinho de chocolate, uma comidinha que você gosta, ah, que legal. Então, eu não sei o que é, mas você pode estar nesse refúgio que para você, enquanto você está ali, é um momento, digamos, de refúgio, de calmaria, ou de esquecer dos problemas. Só que isso aí está fazendo o que para o seu casamento? O que que está fazendo para o seu casamento? Isso está matando o seu casamento aos poucos, você está ignorando o teu cônjuge, você está ignorando o problema, não se resolve o problema fugindo dele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar, meu Deus, olhando para você, analisa o seu comportamento, eu tenho sido um fugitivo, eu tenho sido uma fugitiva, eu não tenho enfrentado o problema que está comigo, eu não tenho feito o que eu preciso fazer, então eu vou olhar para mim. Esse é o primeiro passo da mudança de qualquer casamento, é você estar bem com você mesmo, quando você está bem com você, então você aprende a lidar com o outro que está mal, mas se você ficar mal quando o outro está mal, aí meu amigo, quem vai ajudar quem? Quem é que vai ajudar quem? porque nós estamos separados, então ajunte-se com Deus. Vocês estão separados, vocês não estão conseguindo conversar, está um do lado da cama, outro do outro, num quarto, outro no outro, uma casa, outra no outro, vocês estão separados, então quanto mais separados vocês estiverem, mais você tem que se ajuntar com Deus. Ajunte-se com Deus, apegue-se com Deus, porque Deus vai te dar a direção para você lidar com essa distância, em vez de você ficar brigando, ficando aquela guerra fria, aqueles ataques, aquelas críticas, ou então o implorar, volta, por favor, volta, vamos dar uma chance, aí volta, não resolve nada e causa mais estresse de novo, você busca em Deus a mudança, é isso que tem que acontecer, foque em você, não fique olhando para o outro, dê exemplo de mudança, não peça mudança, dê exemplo de mudança, ah, mas ela tem que mudar muito, ele tem que mudar muito, tá bom, mas e você? Dê exemplo de mudança, modele como você acha que o seu cônjuge deve se comportar, modele, dê o exemplo, se você fizer isso, então no mínimo, 50% dos problemas de vocês vai estar resolvido, com uma vantagem poderosíssima, quando você resolve o seu lado, a sua mudança passa a ser contagiante, você passa a contagiar, querer fazer que o outro também mude, porque o outro sente-se deixado para trás, se eu não melhorar, eu vou perder. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho